Marcelo falando, depois da vitória do Fluminense fora de casa sobre o Internacional, classificação para a final da Libertadores da América, ele com tantos títulos pelo Real Madrid, falando da importância de chegar a uma final de Libertadores pela equipe onde ele nasceu, né? Surgiu para o futebol. Marcelo é cria da base do Fluminense. E foi muito feliz o comentarista Roger da Globo quando disse, olha, o Ener Valência perdeu dois gols e num jogo desse tamanho pode fazer falta. John Kennedy, para mim, o principal personagem do jogo, apesar do Keno também ter feito um gol e uma assistência, mas o John Kennedy, a assistência dele e o gol dele, um toque de classe que você está vendo aí. E depois o toque de calcanhar, deixando o Keno na cara do gol a caráter para fazer o gol. Está aí, a festa da torcida do Fluminense. Você viu ali o toque do John Kennedy e a finalização sempre implacável do Keno. O Inter foi muito bem no primeiro tempo, mas parece que a escrita se repete no segundo tempo. Não sei se o time se desconcentra, se termina o preparo físico. Festa tricolor. Fluminense é finalista e aguarda. Boca ou Palmeiras? Palmeiras ou Boca. Para a grande decisão da Libertadores da América. É o que define o Fluminense no jogo de hoje.